Vai logo fazer minha mini pizza agora! Mamãe mandou ou você dividir essa comigo ou fazer outra pra mim. Eu já falei pra ela que eu vou fazer. Acho bom mesmo. É agora que essa peste vai se ver comigo. Você quer pizza, né? Primeiro um pouquinho de vinagre pra dar um sabor especial. Toma seu molho. Agora eu vou colocar alho pra ficar bem gostoso. Só um pouquinho. Agora eu vou colocar um gilózinho. Mas tem que ser cru, porque assim realça o sabor. Agora eu vou colocar brócolis, porque é saudável. Quem que não gosta de um brócolis e uma pizza, né? Eu que não. Falta um temperinho. Vou colocar safrão. Até porque tem tudo a ver. Falta cebola. Ele não gosta, por isso eu vou colocar só um pouquinho. E vamos ver o que o Enzo acha dessa pizza que eu tô fazendo pra ele. Com cebola crua, mas eu gosto tanto dele. Tô tirando a parte estragada. Alho cru, giló cru, açafrão, vinagre, brócolis. E é claro que não pode faltar pimenta. Mas só um pouquinho. Enzo, fiz sua pizza. Ai, mas que conversa boa. Como é o Rafael fez mini pizza pra mim? Por livre e espontânea pressão, ele encheu tanto saco que eu tive que fazer. Mas ele não comer. Eu vou quebrar ele na porrada. É claro que eu vou comer. Mamãe, tá ruim. Agora vai comer. Rafael, o que você colocou nessa mini pizza? São coisas saudáveis. Vegetais, molhos, temperos. Mamãe, eu não quero. Ah, é? Eu te avisei. E nem me engasgo.